Fala aí galera do canal Dicas com Carol Barros E no vídeo de hoje, gente, eu estou num vídeo aqui um pouco diferente Não tão diferente porque é de Honda Beach Só que é uma... Tcharam! Cinzinha! Carol, cadê com a Caramelo? A Caramelo está lá na garagem Depois vai ter um vídeo com a Caramelo Mas hoje eu trouxe essa moto aqui por várias questões Pra tirar dúvida entre uma e outra Que tem gente que não sabe disso E pra falar um pouquinho do que mudou Do que melhorou Qual é a vantagem de uma, a vantagem da outra A gente vai falar um pouquinho disso Então sem muito blá blá blá, sem muita enrolação Vamos pro vídeo? Solta a vinheta! Bom gente, voltei aqui pro vídeo E a gente já vê de cara que a mudança foi radical Foi total, né? Essa aqui é uma moto 2002 Essa pista aqui é do meu cunhado Ela tá, no entanto, zoada Ele é bem trabalhador Ele trabalha bastante Ele vai e pega a rodovia com ela, viu gente? Só que a gente vê uma diferença em tanta, né? Tanto no painel, quanto de estética As marchas continuam mesmo, são todas pra baixo Que a gente tem essa dica aí Ontem vi uma menina no canal falando Carol, a moto acabou de chegar Onde que liga, qual as marchas são pra onde? Gente, as marchas da Honda Bis São todas pra baixo, meus amores Todas pra baixo Não muda É diferente da de embreagem aí Que a primeira pra baixo Todas são pra cima Mas vamos falar aqui da Honda Bis O painel aqui é de uma pra outra, gente Gente, meu Vamos falar, né? Mudou bastante Aqui a gente vê bastante diferença Em relação a hora, em relação trip A, trip B Mas assim, a seta tem aqui Tudo direitinho que tem numa Que tem na outra É, questão aqui, gente Também do pedal Que muito me chama a atenção E eu acho que isso foi uma desvantagem Pra Honda Bis nova Porque tudo que tu tem ali É partida elétrica Então tu vai depender sempre da bateria, né? Isso aqui é um pedal de partida Tá, gente? Isso aqui é uma vantagem pra nós Pra nós Porque de repente Gente, não deu certo aqui A partida Meu Vai ter aqui com o pedal Cara, eu não sei fazer Vou fazer um vídeo só de pedal daqui a pouquinho Mas eu vou fazer só esse aqui Pra não ficar um vídeo tão extenso Então a gente já vê que de cara Mudou muita coisa Em relação ao banquini Em relação aqui às carenagens Só, gente Que é válido lembrar E eu gosto muito de frisar isso Vamos respeitar os mais velhos, né? Porque, gente Tem gente que tem vontade de ter Ah, eu queria ter uma 30 e 25 Eu queria ter uma caramela Eu queria ter uma vermelhinha Eu queria ter... Gente, isso aqui É uma maravilha de Deus Isso aqui é uma benção Porque se tu perguntar Quem que é uma dessa aqui Ah, mano, eu não quero Meu, claro que tu vai querer Isso aqui quebra um galho em tanto Pra quem não sabe Eu já tive uma dessa Antes de eu tirar a minha carteira Eu tinha uma rosa dessa daqui E me quebrou muito galho Veja Eu usei ela há um ano e oito meses Por aí Tive que vender mesmo Porque depois do acidente Ela ficou meio azuadona, né? E entortou aqui a parte da bengala Ou do gafo Como alguém preferir falar E também tirei a minha habilitação Então eu não ia poder, né? Andar habilitada aí toda direitinho Com uma moto Baixada de leilão Que é as famosas Bambu Mas enfim, gente É uma moto boa É uma moto de correria Tanto como as outras BIS de agora Mas é assim Super econômica Uma moto bem prática Também tem bagageiro Tá bom Igual as outras Também diferenciou A forma do bagageiro Porque as novas agora A gente abre aqui mesmo, né? Na ignição E as aqui não Elas abrem por aqui Que na verdade Elas abrem aqui, né? As outras é aqui, né? Mas essa 2012 é aqui Tem umas que são aqui Tem umas que são aqui Mas agora mudou pra gente Que é aqui mesmo na ignição E tem Vou até fazer um vídeo sobre isso Que a galera tem dificuldade Ela é uma cenzinha A gente não pode comparar Com a 125, né, gente? Ela é uma cenzinha Que tem todas as mais Primeira, segunda, terceira e quarta Só que ela é um pouco mais baixa Mas tem muita diferença Então a gente vai andar agora Um pouquinho nela Eu vou lhe lembrar Que pelo fato dela ser velhinha Ela morre Ela desliga sozinha E tem dificuldade na subida Então é um desafio Pra mim Porque eu tô super acostumada Na minha caramelo Então eu vou pegar ela E deixar ela guardada lá em casa Eu falei que eu ia dar uma voltinha nela Pra fazer um vídeo já pra vocês Que tem gente que tem cenzinha Aqui no canal, tá bom? E eu super amo a cenzinha Ela super me ajudou No momento que eu mais precisei Só que tem um bom tempo Que eu não ando Desde 2019 Eu não ando na cenzinha Gente, foi onde aconteceu O acidente, tudo Enfim E sem muita enrolação Vamos ver como que eu tô Agora de cenzinha Vamos embora Bom galera É isso aí Voltei aqui pra vocês E agora eu vou dar a partida Nela aqui Partida no pedal É válido lembrar Já estou aqui com o Frank Leo Fran Mil Tá bom? Meu mozão E ele está comigo Nessa aventura De cenzinha Vamos relembrar Os nossos velhos tempos Eu vou tentar sair daqui Tá gente Porque ela Muito idosazinha E ela morre Estou de primeirinha Estou saindo de primeira Oxe Olha aí Segunda Misericórdia Gente É uma diferença Em tanto Muita diferença E morreu Morreu Muito diferente Gente Estou tentando achar O neutro dela Aqui Achei o neutro dela Gente É só a mão do anjo Aqui Tá bom? É válido lembrar Gente Que tem umas cenzinhas Que estão bem boas Tá bom? Essa aqui Que meu cunhado comprou Ele já comprou Com alguns problemas Ele comprou mais Pra questão de trabalho Ele tem um carro dele Mas Vou por aqui Gente Estou de primeira Estou de segunda Ajetar os retrovisores Tudo aqui é diferente Gente Os retrovisores Não sei se você Está conseguindo me ouvir Não sei se esse velocímetro Presta Viu gente? Estou de segunda Eu não sei se ela vai subir Não Não vai garantir Tem que ser de primeira Gente Ela vai morrer E morreu Tá morrendo Tá morrendo E morreu Não vai E morreu Gente Não vai Não vai Meu Ela não quer subir Ó Ó Tadinha 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 dela Gente O Frank Teve que descer Aqui E teve que descer Pra ela poder vir Gente Subiu de novo Foi tenso agora Aqui Gente Ainda tem mais Ela acelera sozinha Tá Dá uma impressão Aqui Sei lá o que É ela Gente Gente Aqui Agora ela foi Só que eu não vou pegar mais subida com ela Gente Eu vou Vou dar um retorno aqui Eu vou voltar aqui Ela tá descendo aqui Só na frenagem do motor Aqui ó Não tá nem freando com a mão Agora um pouquinho Se eu frear com o pé Ela até encosta Gente Ela tá bem Suada Ela tá maltratada Tem que dar uma boa limpada nela Às vezes é por tempo Às vezes é sujo Muita coisa envolvida Gente Não é só porque Ai a moto é velha Tem gente que tem senzinha no canal aí Tá bom E essas motos são bem conservadas Bem boas Eu vejo senzinhas boas Gente Eu vejo senzinhas boas É porque essa aqui já tava mesmo Só a mão do anjo E ele comprou pelo fato de precisão E ela acelera sozinha Ela não sobe Olha aí Eu até buzinei sem querer Meu Deus Olha só Bom gente Esse vídeo merece like Tá bom Deixa seu like Deixa sua sugestão O que você achou Carol eu compraria Carol eu já tive uma Eu não queria mais Mas gente Deixa eu falar pra ti Que É trás da moto aqui Elas quebram mais um lugar Mas bom meus amores Esse foi o vídeo de hoje Tá bom Andando de senzinha Até o próximo vídeo Deus abençoe da vida Tamo junto E falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti